Diretamente de Nova York, fazendo um vlog incrível pelas ruas de Manhattan. Enquanto mostramos as belezas dessa cidade icônica, compartilharemos frases motivacionais para atrair prosperidade e energia positiva para a sua vida. Nova York é o coração pulsante da prosperidade, onde sonhos se encontram com oportunidades. Ao passearmos por Manhattan, cada esquina revela um cenário único, repleto de inspiração e inovação. É o lugar onde o impossível se torna possível. E é exatamente isso que queremos transmitir para você. Acreditamos que a prosperidade começa com a mentalidade certa. Quando você enxerga o mundo com olhos de gratidão e determinação, portas começam a se abrir. Ao andar pelas ruas de Manhattan, pense no que deseja alcançar e lembre-se. O sucesso começa na sua mente. Cada passo dado nesta cidade simboliza uma nova oportunidade. Quando visualizamos Manhattan, com seus prédios majestosos e avenidas movimentadas, somos lembrados de que o mundo está cheio de possibilidades. Encha-se de confiança e repita para si. Eu sou capaz de tudo o que me proponho a fazer. Para atrair prosperidade, precisamos manter o foco no que realmente importa. O crescimento pessoal, a gratidão e a resiliência são essenciais. Quando enfrentamos desafios com coragem, nos tornamos imbatíveis. Como Manhattan nunca dorme, continue persistindo nos seus sonhos. E aí Ah Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto